Oi, vou gravar hein, a serécia do HC 4.0 Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira quem me trai, então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai, então você administrava 3, 4 ao mesmo tempo HC Agora eu quero falar com o seu eu, gritava comigo, gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, me amava sentindo, e mentia que a gente era um casal bonito É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca, já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira, que cê não foi mulher de verdade Fim e nino saxofim Agora eu quero falar com o seu eu, que tava comigo Gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho, me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério, é sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca, já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes E já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira, que cê não foi mulher de verdade Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila ou moda, ela é só quando surto Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vai, tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Fica pelada e vem beijando a minha corpo Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Fica pelada e vem beijando a minha corpo